com você, você que me permitiu entrar no aconchego do seu lar, fazer esta bagunça aqui no seu trabalho, na escola, você que está aí caminhando junto comigo na orla, obrigado aí pelo carinho, hein? Quero lembrar a todos que a Rádio Soul Music está aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso aí galera, aqui é o DJ Adilson, eu estou na Guilhermin, na Praia Grande, né? Me deparei aqui com a Rádio 92,2, Rádio Soul Music, acho que é isso, 92,9, é isso. Programa do Vagnão, hoje sabadão, aqui na Guilhermina, vai dar 8 horas da noite, está acabando o programa dele agora, né? Parabéns aí DJ Vagnão, DJ Adilson aqui da RCP, DJ Adilson do CD Slow Motion, do CD Bases para Rappers, Mr. Black, Faixas do Dinamite, entre outros, tá bom? Lá de São Paulo, mas estou hoje aqui, estou prestigiando o teu trabalho. Parabéns DJ Vagnão, aí ó, ouve aí ó. 92,9 da Rádio Soul Music. Forte abraço a todos aí, até uma próxima e eu fui! É isso aí DJ Vagnão, parabéns, 92,9 Rádio Soul Music, muito boa a rádio, rolou aí Djavan, Flor de Lins, rolou aí, é que saudade dessa negra, é de Lincoln, né? É de Lincoln, só as melhores. Um abraço, parabéns aí pelo sucesso da FM, que Deus abençoe aí, tá bom? DJ Adilson aqui diretamente, da Guilhermina, Praia Grande, hoje sábado dia 29 de novembro de 2020. Estou aqui bem de frente o extra, ó. E é isso aí, tem um outro programa começando aqui, deixa eu ver. Olá pessoal, aqui é Djalma Moraes falando com vocês e hoje nós vamos... Djalma Moraes. Mercado de trabalho. Estamos vivendo um período de pandemia, um período onde as coisas estão ficando literalmente... Ó, voz do locutor, hein? Djalma Moraes. O que nós observamos é que, por causa dessa tal pandemia, muitos alunos deixaram de estudar por dificuldades encontradas para acompanhar as aulas. Parabéns a todos aí da 92,9. Um abraço, litoral. Valeu. DJ Adilson.